Bem-vindos, nerdinhos, fãs de Lost Ark, a mais um Guia de Raid. Agora nós falaremos do Chromium, é o primeiro chefe do segundo nível de Raid, chamado Tier 2. É uma tartaruga armadurada gigante. Pra começar, sempre tragam seus consumíveis pro Tier 2, é importante pelo menos potes de 30%. Notem que eu ali não tenho nenhum pote, né? Muitas vezes eu me distraio lendo o chat da Twitch e me esqueço de setar minha build corretinha e de colocar os meus consumíveis. Eu tenho pote pra caramba, eu sou herbalista, eu faço meus potes, mas aqui nessa briga nem os potes de 15 eu trouxe. Que vergonha, senhor Ogro, que vergonha. Vamos lá, é um chefe extremamente lento e basicamente ele tem dois tipos de ataque. Ele tem os ataques físicos, nos quais ele pisa, pula, dá cabeçada, etc. E ele tem os ataques de fogo, que são os ataques de canhão, nos quais a tartaruga levanta a sua parte anterior e atira com o seu canhão ali no casco. Então tem que ficar esperto com essas duas coisas. Os ataques de canhão são facilmente desviáveis. Ela marca no chão círculos onde as balas de canhão vão cair. Tirando isso, tem os ataques com as patas frontais, com as patas laterais, que ela dá uma batida feito sumô. Tem o pisão, no qual ela se lança pra cima e pisa. O range dessa habilidade é muito grande e perigoso. E tem o mergulho, que é essa habilidade que ela acabou de usar. E usa mais ainda a partir do momento que a sua casca se quebra. Esse chefe tem uma casca muito dura. No começo da briga, você não consegue dar o dano completo nela. O dano físico não entra. Ela é bem resistente. Esse aqui é o pisão do qual eu tava falando. É perigoso. Às vezes ela usa isso duas vezes. E o segundo praticamente é hit kill. É uma carapaça muito dura. Você tem que usar habilidades com propriedade de destruição. Pra que ela possa cair a primeira vez. Ter os pedaços da sua casca voando. E aí sim, ela começa a tomar o dano cheio das habilidades. Tem muito life. Demora um pouquinho a morrer. Mas a partir do momento que sua casca quebra. Ela começa a cair mais vezes. E começa a usar mais as habilidades físicas de pisão, de mergulho. Do que as habilidades de canhão. Ter um destroyer na party ajuda muito. Já que é a classe com o melhor impairment do jogo. Com o melhor dano a postura. Que derruba mais fácil o boss. E também com o maior dano nas suas habilidades de destruição. Então eu como destroyer tive bastante prazer. E bastante tranquilidade pra fazer esse chefe. Quebrar a sua casca bem rápido. E ajudar o meu time. Novamente o pisão. Ela começa a tremer antes de dar esse pisão. E o segundo pisão. Olha só. Hit kill. Eu avisei pra vocês. Se você é pego por um pisão do Chromium. A dica é. Role para longe. Use a sua habilidade de espaço pra ficar de pé. Rolando para longe. Tirando isso. É um boss extremamente lento. É um boss no qual. As poções de destruição ajudam. Tem uma poção corrosiva. Que ajuda a danificar partes quebráveis. Essa poção é bem legal. E tem outra poção. Que dá realmente dano de destruição. Poção não. Bombas né. Essas bombas que os mineradores fazem. Que dão realmente dano massivo. As partes do chefe. Tirando isso. É uma luta bem simples. A única habilidade que realmente dá muito dano. É essa habilidade. Da batida. Que ela bate com força. O casco no chão. Ela dá uma tremida antes. Dá pra desviar. Eu achei muito interessante nesse vídeo. Até mostrar. Eu tomando essa habilidade. Quanto dano isso dá. Pra vocês prestarem bastante atenção. Então. Sair das marcas no chão. Quebrar. O casco da Chromium. Bater forte. Assim que ela é derrubada. E ela é derrubada bastantes vezes. Sair da frente pra evitar o mergulho. Sair do lado pra evitar as patadas. E sair de perto. Quando ela é derrubada. Essa batida. Essa barricada no chão. Que dói tanto. Belezinha? Deixe o seu like no vídeo. Comente o que você achou desse boss. Se você teve alguma dificuldade. Como classe range de classe melee. Se esse se encaixa. Em um dos seus bosses mais divertidos. Ou desafiadores. Compartilhe com os amigos. Chame-os. Pra jogar Lost Ark. É um jogo gratuito. E fantástico. Um grande beijo do Ogro. E até a próxima. E até a próxima.